Olá, aqui é a Angélica e esse é o Doce Renda na Cozinha. Esse é nosso último vídeo da série Como Ganhar Dinheiro na Páscoa e o tema de hoje é fechamento. Eu vou te mostrar a importância de analisar a sua Páscoa, mensurar as suas vendas, analisar suas estratégias e fazer esse período atingir positivamente no seu negócio como um todo. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você chegou agora. Aqui eu falo sobre a confeitaria um pouco mais teórica, com dicas de marketing, vendas e ideias lucrativas para alavancar o seu negócio. Já deixa o seu like nesse vídeo para me ajudar a divulgar o canal e ative as notificações para acompanhar todos os conteúdos que eu trago aqui. Se você ainda não viu os vídeos anteriores dessa série que já foram ao ar, estão todos estados aqui nos cards para você acompanhar. E vamos ao conteúdo de hoje. No processo de venda, você já deve executar a primeira tarefa dessa última aula, que é captar clientes. Não deixe de pegar o contato dele, perguntar depois da entrega o que ele achou do seu produto, peça sempre o feedback dos seus clientes. Isso é o melhor material de divulgação que você poderá ter. Guarde todos os contatos, nomes e quais foram os pedidos que eles fizeram. Separe uma pasta apenas para os clientes da Páscoa, que serão aqueles clientes que compram apenas em datas sazonais. Futuramente, você pode oferecer um produto parecido, com os mesmos sabores e opções, em outras datas, como no Natal, por exemplo. Assim, você vai divulgar para ele exatamente o que ele gosta, podendo potencializar suas vendas nas próximas datas festivas. Se você não sabe como contatar o seu cliente depois da compra, envie apenas uma mensagem agradecendo por ele ter confiado no seu trabalho nessa Páscoa. Deixe votos de felicidades, ou talvez um cartão, um bombom simples de brinde. Você consegue encaixar um brinde para o seu cliente dentro do próprio preço de custo, de maneira simples. Não precisa ter gastos absurdos com isso. E depois que passou toda a festa, que você já agradeceu os seus clientes e já tem o feedback deles, é hora de colocar na ponta do lápis como foi a sua Páscoa. Você precisa listar quais os produtos foram mais vendidos, quais os tipos de encomenda foram mais pedidas, quanto cada cliente gastou num geral, onde os clientes mais te encontraram, se foi pelas redes sociais, se foi por indicação de alguém. Com isso, você vai saber exatamente qual estratégia mais funcionou e usando um pouquinho da sua criatividade, você consegue replicar tudo isso para os outros produtos que você também trabalha durante o ano inteiro. Também é importante separar os lucros. Defina uma porcentagem para investir no seu negócio, seja em conhecimento, capacitação, no seu espaço, na sua divulgação, se você achar necessário. Então, nessas épocas em que o lucro é maior, fica mais fácil administrar o dinheiro e fazer algum investimento que talvez você venha adiando há anos. Mas, acima de tudo, desfrute do seu trabalho. Também é tempo de aproveitar os ganhos, aproveitar com a família, tirar uma semana de férias, quem sabe. Saiba a hora certa de descansar e ser grata por tudo que essa Páscoa te proporcionou. Separa uma parte dos ganhos para fazer algo que te faça feliz fora do trabalho. Isso não deixa de ser motivação para você seguir firme pelo resto do ano. Eu espero de coração que essa semana tenha sido especial para você e que as dicas que eu compartilhei possam fazer parte da sua Páscoa neste ano e te ajudar de alguma forma a aproveitar o melhor que você puder dessa época tão lucrativa. Nós nos falamos em breve. Até o próximo vídeo.